Cedeção especial de aniversário do DJ Jonas Cardoso, não as firme logo, banda 007 Isso não é uma desvida, eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer, hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele que vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou, não perdi nada, acabei de me ligar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção, tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que alguém tava sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha Com seu prêmio que não vale nada, estou te empregando Pus as malas afora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Dá pra sua mão, você agora vai pegar E o traidor, faça esse favor E ei, que fiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 fiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar DJ Saulo Show, produzindo os melhores CDs do Amapá E aí, tô passando só pra te avisar Que a partir de hoje eu não ligo mais Não corro mais atrás Não foi a primeira vez que te avisei Se lembrar daquilo que eu falei Que eu ia embora Então chegou a hora Minhas malas são lá fora Enquanto eu senti saudade do meu beijo Da noite de amor Meu todo poderoso virtual O som que bate forte DJ William Mix DJ Mateusinho DJ Toninho virtual Tocando o sucesso O poderoso virtual Enquanto eu senti saudade do meu beijo Da noite de amor Meu todo poderoso virtual O som que bate forte DJ William Mix DJ Mateusinho DJ Toninho virtual Tocando o sucesso O poderoso virtual Cedeção especial de aniversário Do DJ Jonas Cardoso Com as tops do momento Sejam feitos Ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que eu beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminui a dor Que do meu peito invade Ou invade Ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Aguardem CDzão volume 8 Os Prêmios do Mix Com DJ Saulo Show E DJ Wesley Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Eu só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus me ajude O que é que eu vou fazer? Sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada E eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada E eu não quero perder Eu sei que é errado 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 Casa do Motoboy, peças e acessórios para sua moto Avenida Pedro Lazzarino com Santos Dumont, Novo Buritizal Próxima Caixa d'Água Quantos você já amou? Poucos amei e bencei Quando me lembro de alguém só da você Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem beijei, não dá você O que é que você tem? Que os outros não tem De onde você vem? Vem Saiba um beijo com o seu Um abraço com o seu Olha o que lhe aconteceu Deu seu dinheiro com o meu Saiba um beijo com o seu Um abraço com o seu Olha o que lhe aconteceu Deu seu dinheiro com o meu O CD mais esperado chegou CD de aniversário do DJ Jonas Cardoso Hoje vou sair, encontrar com ela No ponto de mototáxi Linda, te chamar a atenção Por onde passa Sabe me envolver Na lei da sedução Fico a pensar Se sirvo pra ela Tem muitos caras na fila Tentando ficar com ela E eu sou simples demais Mas eu tenho real Te digo e pago no final A conta Esse é o som do meu búfalo A carroça da saudade É o som do meu búfalo É o som do meu búfalo É o som do meu búfalo Com o DJ estou Américo e Tubarão DJ Saulo Show Produzindo os melhores CDs do Amapá Pony e Whatsapp 969-9104-9983 Estou aqui Sem saber o porquê Meu desejo acabou Espero que seja uma fase Que não demore a passar Que eu volte a te querer Hoje mais do que antes quis Me diz o que eu te fiz O problema sou eu Tenta entender A medo do amor Eu só quero abraçar A ti Te sentir aqui Pelo amor dos nossos filhos Te peço o amor Não me deixe aqui Te amo Sei todo casal tem seus problemas Vou tentar ser bem melhor pra ti Te quero Vou mudar Outra vez me entregar Vem amor abraçar-me Preciso do teu amor Quero te deixar Te deixo meu amor Mas meus ciúmes Te deixo meu amor Mas não queria Eu só quero abraçar-me Eu só quero abraçar-te Te sentir aqui Te sentir aqui Pelo amor dos nossos filhos Te peço o amor Não me deixe aqui Te amo Sei todo casal Sei todo casal tem seus problemas Vou tentar ser bem melhor pra ti Te quero Te quero Vou mudar Outra vez me entregar Vem amor Vem amor Vem nessa cama Vem nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que implantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Ah, esse tom de voz eu reconheço Alheço, mistura de medo e desejo, tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que tava só alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Foda pra saber se acontecer É, que na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes Amantes Poder viver sem água Como quiseram Poder viver sem água Me encantaria Querer-te um pouco menos Como quiseram Poder viver sem ti Mas eu não posso Sinto que morro Estou morrendo sem teu amor Como quiseram Como quiseram Poder viver sem água Como quiseram Como quiseram Acalmar minha afeição Como quiseram Como quiseram Poder viver sem água Como quiseram Mas eu não posso O CD mais esperado O CD mais esperado chegou CD de aniversário do DJ Jonas Cardoso Com esse controle na minha mão Mudando de canal Não passa nada legal Não sei o que fazer Estou sem você Entro na internet Entro na internet Pra saber Como você está E disseram que está bem Mas sabemos que é mentira Mentira Todo mundo sabe Que estamos separados Afinal notiza um espalha logo Sei que tem alguém Aplodindo o nosso fim Também sei que tem alguém Torcendo por nós Eu espero que chegue um dia E que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Eu espero que chegue um dia E que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Precisamos voltar Precisamos voltar Banda Capricho Com esse controle na minha mão Mudando de canal Não passa nada legal Não sei o que fazer Estou sem você Entro na internet Pra saber Como você está E disseram que está bem Mas sabemos que é mentira Mentira Todo mundo sabe Que estamos separados Afinal notiza um espalha logo Sei que tem alguém Aplodindo o nosso fim Também sei que tem alguém Torcendo por nós Eu espero que chegue um dia E que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Eu espero que chegue um dia E que eu possa parar de esperar E que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Vem Blogueira AP 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 Sanduíche Amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Anônimo Ei, 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 ei Banda 007 Sou Mini Precioso Sou um olhar Profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso Meu mundo Fica assim Não sou capaz Sou louco por você Tente entender Que se eu respiro É por te amar Você me faz tão bem Me faz ver além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas Não queira duvidar Que o amor está no ar Ah, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas Não queira duvidar Que o amor está no ar Ah, eu preciso De novo teu sorriso Banda 007 Sou louco por você Tente entender Que se eu respiro É por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas Não queira duvidar Que o amor está no ar Ah, eu preciso De novo teu sorriso Cezão especial de aniversário Do que diz Jonas Gardoso Não mais firme logo É massa É dez Exclusividade Jaisinho CDs Alô Como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns felicidades É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Eu sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar CS Barbearia Localizada ao lado da UPC Próxima rotatória Do Macapaba 2 Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu te esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que está me escondendo alto Quero saber o que está se passando O seu descaso O seu descaso está me matando Foi aí que eu decidi Te seguir quando saiu Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sempre covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quase morri Quando te vi entrando num motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve estar na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expus ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem Foi aí que eu decidi Te seguir quando saiu Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sempre covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando num motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve estar na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expus ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando num motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve estar na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expus ao ridículo Top DJ Valzinho Mix O mestre DJ da galera E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora Agora por fim Agora por fim Vai saber Vai saber Que o dia Eu bebi Raças Livres Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não Tem mais amor E sem você Ficou mais frio Meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber Que o dia Eu bebi DJ Danilo Mix O DJ que faz a diferença Em todo Amapá Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não Tem mais amor E sem você Ficou mais frio Ficou mais frio Meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora Fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora é por fim Vai saber que o dia eu vivi E quando a chuva não batia na minha janela Não podia dormir Te esperava, buscava teu corpo Teu cheiro sumiu em um mar de dor Agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora é por fim Vai saber que o dia eu vivi Asas livres agora